Áudio do livro Quem tem ouvidos ouça lições de Pérgamo e Teatira em Apocalipse, semana 3, segunda-feira. Trecho para ler com oração, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Os desvios da igreja nos primeiros séculos. Neste capítulo veremos algumas das estratégias utilizadas por Satanás para tentar destruir a igreja ao longo dos primeiros séculos. Identificaremos algumas das heresias que surgiram a partir do final do primeiro até o quarto século para solapar a base da nossa fé, resultando na grave degradação da igreja por sua união com o mundo e a política. No entanto, em meio à descrição das heresias, teremos a oportunidade de ver as verdades que desfarão toda a cortina de fumaça dos desvios que elas geraram. Também teremos mais clareza da verdade acerca da trindade divina. Graças ao Senhor, ainda que a condição de Pérgamo represente um período de profunda degradação da igreja, há vencedores nela. Nesse sentido, é importante ver nas cartas a sete igrejas em Apocalipse as estratégias de Satanás contra a igreja. Ele quer destruir a igreja porque sabe que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Entretanto, nosso amado Senhor Jesus é o sumo sacerdote que anda no meio dos candelabos de ouro, cuidando das igrejas, e não permitirá que elas sejam destruídas. Verifique Apocalipse 1, 13. No primeiro século, a igreja recebia o ensinamento dos apóstolos. Primeiramente, através dos doze apóstolos, encabeçados por Pedro e João, e depois com o ministério de Paulo, o qual recebeu diretamente do Senhor as revelações sobre o plano de Deus para a salvação do homem e para a edificação da igreja. Os ensinamentos dados por esses homens são considerados ensinamentos dos apóstolos. Todavia, já na época de Paulo, os judaizantes, motivados por inveja, iniciaram uma perseguição e passaram a pregar outro evangelho, entre aspas, mencionado por ele em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Esse, assim chamado, outro evangelho, abriu um precedente para a igreja de que poderia haver mais do que uma palavra profética. A igreja em Éfeso recebeu o ensinamento diretamente do apóstolo Paulo. Por isso, era capaz de reconhecer aqueles que eram, de fato, apóstolos. Veja Apocalipse 2, 2. Podemos dizer que os Efésios eram fiéis ao ensinamento dos apóstolos. Porém, não basta ter o conteúdo correto. É preciso também ter o Espírito correto. Os irmãos em Éfeso tinham o conteúdo correto, mas lidavam com esse conteúdo de forma legalista e judicial, o que ocasionou a perda do seu primeiro amor para com o Senhor. A palavra profética vem para transmitir o que o Espírito diz às igrejas de maneira viva e atual. Todavia, só iremos receber essa maneira viva e atual se estivermos no Espírito em obediência e simplicidade. Isso tudo foi perdido pela igreja em Éfeso, que passou a lidar com a palavra meramente como doutrina, até que, por fim, perdeu o primeiro amor. Com a igreja em Esmirna, a estratégia de Satanás mudou. Ele perseguiu a igreja de modo muito severo, começando com o imperador Nero. Com as perseguições, Satanás visava exterminar a igreja da face da terra. Nessa época, o Império Romano tinha a religião pagã politeísta como oficial, pelo que tentaram eliminar o cristianismo. Entretanto, quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. Após a igreja em Esmirna, temos a igreja em Pérgamo, uma época em que, por não haver mais perseguição, houve um relaxamento por parte da igreja. Durante esse período, o cristianismo se tornou bem aceito pela liderança romana, e isso fez com que os homens passassem a amar a posição, os cargos. Depois, do ministério ulterior do apóstolo João, não vimos mais apóstolos que traziam a palavra profética para a igreja. Com isso, a autoridade dos bispos começou a se fortalecer. De maneira que o episcopado na igreja passou a assumir o papel do apostolado. Sem a palavra profética trazida pelos apóstolos, o amor pela posição, pelo cargo, pelas riquezas, se instalou na igreja. Como já mostramos, isso aconteceu devido ao relaxamento após um período de grande pressão por causa da perseguição. Convém enfatizar que, com o fim da perseguição por parte do Império Romano, o que parecia ser uma coisa boa, na verdade, foi mais uma estratégia de Satanás para acabar com a igreja. Em Pérgamo, portanto, houve uma união entre a igreja e o Estado, que acabou deformando a natureza da igreja, de modo que os assuntos eclesiásticos tornaram-se assuntos também do Estado. Além disso, um sistema de clérigos e leigos se instalou na igreja, transformando-a em uma organização humana, que culminou com a igreja em Tiatira.